Pois é, o psicólogo escolar trabalha com a comunidade escolar. E é isso que está no slide que encerrou o último encontro, a nossa última aula. Diretores, professores, orientadores, pais, os alunos e o trabalho. Faltou falar de quem? Família. Mais família. Colocando a família aqui, nós temos a comunidade escolar toda. Família. Trabalha ainda com avaliação, diagnóstico e acompanhamento e orientação psicológica. São aplicados dentro de um contexto institucional e não mais exclusivamente voltados ao aluno individualmente. Para casos que requeiram, realizam-se encaminhamentos clínicos. Pausa estratégica agora, nesse exato momento. Tem psicólogo que diz, nós não fazemos avaliação escolar para não cristalizar o aluno. O conselho não concorda com isso. Ainda bem. O que o conselho diz é o seguinte, a avaliação psicológica é necessária, é fundamental, mas ela não deve determinar a forma com a qual a sociedade, a família e a comunidade escolar, de um modo geral, lida com esse aluno. O psicólogo escolar faz avaliação psicológica, viu? Cuidado. Ah, porque minha linha... Não. A sua linha agora é o Conselho Federal de Psicologia para a sua aprovação. Depois você volta aí para a sua abordagem. Ao psicólogo escolar e educacional, cabe integrar a teia de relações e fazer parte da equipe multiprofissional que envolve o processo ensino-aprendizagem, levando em conta o desenvolvimento global do estudante e da comunidade educativa. Quais são os objetivos da psicologia escolar e da psicologia educacional? Vocês estão vendo que eles colocam sempre junto. Psicologia escolar e educacional. Lembrando que a psicologia escolar é aquela que ocorre nos contextos escolares, enquanto que educacional, na definição prévia do Conselho Federal de Psicologia, é aquela psicologia acadêmica. Aquela psicologia, perdão, orientada para o processo ensino-aprendizagem do ponto de vista mais acadêmico, da pesquisa. Tudo bem. Vamos lá. Quais são os objetivos? O trabalho do psicólogo escolar e educacional tem como diretriz o desenvolvimento de viver em cidadania. Desenvolvimento de viver em cidadania. Vou botar um coraçãozinho aqui. Apesar de estar tirando o hondo, eu também acredito nisso. É bem interessante. Busque instrumentos para apoiar o progresso acadêmico adequado ao aluno, respeitando diferenças individuais. Respeitando diferenças individuais. É pautado na promoção da saúde da comunidade escolar a partir de trabalhos preventivos que visem um processo de transformação pessoal e social. Para tanto, baseia-se nos conhecimentos de referência aos estágios de desenvolvimento humano, estilos de aprendizagem, aptidões e interesses individuais. E a conscientização de papéis sociais. Gente, esse parágrafo é de arrepiar. É uma verdadeira aula. O que nós encontramos é o seguinte. A educação, um breve parênteses aqui. A educação concebida por Comênios, se não me falha a memória, lá por 1600 na Europa, na Inglaterra, se não me falha a memória, 2 na missão. É a mesma educação de hoje em dia. Comênios, no livro didático, a Magna falava, olha, as provas devem ser aplicadas da seguinte forma. Nós precisamos ter cadeiras equidistantes. Cada aluno tem o seu próprio material de prova. Tem uma régua, uma caneta, uma borracha, nada mais. Precisamos de um tempo adequado para a realização das provas. Dependendo do caso, em torno de 3 ou 4 horas. A sala de aula deve ser organizada dessa forma. Gente, o que ele falava lá em 1600 é falado até hoje. É feito até hoje. Muito pouca coisa mudou. Pessoalmente, eu acredito que a psicologia escolar, talvez uma psicologia escolar um pouco mais avançada do que essa que nós estamos vendo aqui, é verdade, ela deva ser, espero eu, tenho essa esperança muito em breve, uma perspectiva de futuro. Por quê? Olha o que acontece. Nós temos uma mesma solução para todos os alunos. Nós temos o mesmo método educacional para todos os alunos. Crianças, adultos, jovens, idosos, todo mundo passa pelo mesmo remédio. Agora imagina se um médico passasse o mesmo remédio para todos os seus pacientes. A psicologia escolar, ela entende isso e ela tenta, na medida do possível, do contexto brasileiro, que é terrível, ingesta bastante. Mas para concurso, ela se esforça de verdade para individualizar esses processos de ensino-aprendizagem, para entender a forma pela qual a pessoa aprende. Apesar do conselho falar aqui em estilos de aprendizagem, e é o que 99% dos psicólogos, provavelmente você também acredita, 99% dos psicólogos trabalham com isso. Eu ressalto, eu já falo muito disso nos periscopes. Não existe estilo de aprendizagem, não há pesquisa científica nenhuma que corrobore isso. Abre a PubMed e coloca lá estilo de aprendizagem. Nós aprendemos de todas as formas possíveis. Nós gostamos mais de umas em detrimento de outras. Mas quando nós, aqui é uma crítica mesmo, quando nós privilegiamos um tipo de estilo de aprendizagem em relação ao outro, nós estamos perdendo algo que o nosso cérebro faz, e que às vezes está apenas bloqueado. Não existe estilo de aprendizagem para concurso. Existe, e é maravilhoso. O psicólogo escolar tem que identificar e tem que trabalhar com isso. É a melhor maravilha do mundo. Estamos no terceiro mundo, país subdesenvolvido, e a gente ainda acredita nessa história de estilo de aprendizagem. Voltando para cá, o papel do psicólogo escolar acaba sendo dessa individualização, partindo do entendimento desse contexto. Acredito, acredito ainda que vai ser, ainda, de coração, uma perspectiva de futuro para a educação, pelo menos no Brasil. Finalidade da psicologia escolar. A escola é o espaço por excelência para propiciar o desenvolvimento integral do ser humano através de propostas concretas e eficazes de intervenção que resultem em impacto social. Alguns de seus propósitos, aqui, não foi o professor, foi o manual que errou. Quais são os propósitos, alguns dos propósitos, melhor falando, da psicologia escolar? Se liga aí. Incentivar os educadores, incluídos os próprios psicólogos, para tomadas de posições políticas em relação a problemas sociais, aos problemas sociais que afligem a todos. Ah, professor, nesse período agora de escola sem partido, como é que fica isso? Não fica. Isso aqui é concurso, não é vida real. Então, o Conselho Federal incentiva, ele dá essa brecha, aliás, ele orienta que o psicólogo tenha esse posicionamento político, tomada de posições políticas. Sem comentários aqui. Seguindo. Estimular a escolha deliberada e conscientemente assumida de uma atuação profissional, sustentada por teorias psicológicas, cuja visão contemple o homem em suas múltiplas determinações e relações históricas sociais. Assessorar a escola no desenvolvimento de uma concepção de educação na compreensão e amplitude do seu papel, em seus limites e possibilidades, utilizando os conhecimentos da psicologia. Além disso, cabe à psicologia escolar ou educacional desenvolver uma concepção de psicologia voltada a um compromisso social, independente do que isso seja, de verdade, independente do que isso seja mesmo. Propor uma concepção do fracasso escolar não como um processo individual. Isso é concursável. A visão antiga, fracasso escolar, é só a criança, ela que fracassou. Na visão atual, todo mundo fracassa. Todo mundo fracassa e isso pode ser mudado, aliás, deve ser mudado. Mediar os processos de reflexão sobre as ações educativas a partir da atuação com os diversos profissionais da educação. Propor e apoiar a construção de novas alternativas sociais para auxiliar na administração de possíveis deficiências escolares. Compreender e elucidar os processos de desenvolvimento biopsicossocial dos envolvidos com a escola. Compreender e elucidar os processos diferenciados de desenvolvimento da aprendizagem. Aprender a aprender, essa expressão daqui é forte, de cada aluno e de cada professor. Compreender e clarificar a construção da subjetividade, a construção do eu em cada ambiente educacional. Assessorar a escola na busca da humanização do sujeito, através do encontro, da cognição com a motricidade, os afetos e as emoções na educação. Cultivar o enfoque preventivo, trabalhar as relações interpessoais na escola, visão, reflexão e conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos envolvidos. Buscar ser o mediador do processo reflexivo e não o solucionador de problemas. Cuidado! Cabe a psicologia escolar? Uma pergunta que eu faço para vocês agora. Sério mesmo. Cabe a psicologia escolar dar as soluções do problema? Não. Orientar? Talvez orientar, viu? Eu marcaria como correto na sua prova. Mas cabe sim a psicologia escolar elaborar essa reflexão junto com a comunidade escolar para uma solução conjunta. Conscientizar o indivíduo da importância da sua participação e responsabilidade nos grupos em que está inserido, como a família, a escola, o trabalho, e a sociedade. Quais são as atividades? Quais são as atividades do psicólogo escolar? Como eu falei para vocês, agora a coisa vai ficando um pouco mais técnica. Esse manual é praticamente completo dentro desse campo. Não deixa muito a dever para o manual, para o handbook da APA. Quais são as atividades da psicologia escolar? Assessorar a escola na construção do projeto político-pedagógico. Professor, o psicólogo participa então da construção do projeto político-pedagógico? Participa. E na vida real também? Na vida real também. Apoiar a escola em seu trabalho de resgate do valor e da autonomia do professor. Isso daqui está difícil, mas em teoria faz. Assessorar o professor na articulação entre a teoria de aprendizagem dotada e a prática pedagógica. Trabalhar com políticas públicas. Como assim, professor? Os espaços e práticas da psicologia escolar e educacional incluem, além das escolas, outras instituições com propostas educacionais com propostas educacionais tais como clínicas especializadas, consultorias a órgãos que necessitam. E, por exemplo, o curso de compreensão sobre os processos de aprendizagem sebrae e sese, equipe de assessoria com projetos para escolas, serviços públicos de saúde e educação, trabalhos de extensão universitária e projetos de pesquisa em empresas e ONGs, promovendo a educação permanente e a educação no e pelo trabalho. E, mais importante, não é o local de trabalho, e sim os pressupostos e finalidades do profissional da educação. Maravilha! Bonitinho, vou colocar até um coraçãozinho, vocês percebem que o psicólogo escolar e educacional trabalha tecnicamente em toda organização que pensa em desenvolvimento humano, por exemplo. Embora o senso comum dos usuários e a formação inicial dos psicólogos os levem a pensar que a escola é o único espaço de atuação, a pesquisa em educação tem crescido nesses últimos anos, desde os estudos de Thorndike nos Estados Unidos até os dias atuais com as pós-graduações em educação no Brasil e a realização de pesquisas específicas na área. Isso aqui é mentira, perfeito? Eu já deixo isso muito, muito claro. Ah, tem tido aumento, não sei o quê, das pesquisas com a atuação do psicólogo escolar fora do campo escolar. Esse aumento não é substancial, não é grande. Nós encontramos, sei lá, uma variação muito pequena de pouquíssimas pesquisas. Não mudou em nada a prática do profissional, ele continua sendo subvalorizado, etc, etc. Agora, para concurso, é posição do CFP. Está melhorando? Está, está melhorando. O psicólogo está sendo mais reconhecido em outras áreas da psicologia escolar, que não apenas dentro do contexto da escola. Está, está sim. Esse espaço de atuação está ampliando? Está. Está fantasticamente. Certo? Vamos adotar sempre a linha do Conselho Federal. Porque não vai adiantar abordar aqui a linha do professor. Certo? Mas eu já deixo sempre essas críticas, essas pontuações aqui, pequenas, diga-se passagem, para que você não tenha o risco de interpretar demais. Caiu na prova. Poxa, desde Tom Dyke, gente, sei lá, tem quase 150 anos isso. O campo da psicologia escolar tem se ampliado no mundo e no Brasil. Eu não vi isso, você viu? O CFP viu. Ótimo. É o que a sua prova vai ver também. Abordagens. Olha que legal. Como eu falei para vocês, é fantástico. Apesar de algumas pontuações, assim, que eu discordo, claro, e que eu já coloco aqui para que você, na hora da prova, faça uma interpretação legal e redonda do material. Apesar desses problemas, é um manual brilhante. Fala, por exemplo, das abordagens. Olha que legal. Quais são as abordagens? Não são as únicas, mas são as que podem cair na sua prova. Quais são as abordagens que influenciam a psicologia da educação? Temos o psicodrama, o psicanálise, o behaviorismo, a teoria sistêmica, a neuropsicologia e a gestal de pedagogia. Temos outras abordagens? Sim, temos outras, mas essas que são as principais. Perfeito? Quer encontrar aí o budismo, a psicologia X ou Y? Coloca, não tem problema. Mas isso é que você tem que dominar e é o seu acordo comigo. Olha aí, a atuação do psicólogo escolar deve estar embasada em uma teoria científica que direcione suas decisões na instituição educacional. Há diversas escolas ou linhas da psicologia de cada profissional e cada profissional opta por se apoiar em uma ou em algumas delas. As circunstâncias particulares de cada escola podem vir a determinar a opção por uma ou outra linha. Da mesma forma, o trabalho com alunos dentro ou fora da escola individualmente ou em grupo será embasada em alguma ou uma dessas referências teóricas. Eu estou lembrando agora de uma questão de concurso, apesar de você não ter visto ainda essa questão de uma outra banca, que fala o seguinte, uma crítica com relação à formação do psicólogo escolar. Ela fala o seguinte, a psicologia, a abordagem utilizada pelo psicólogo escolar recebe inúmeras críticas hoje em dia por estar mais orientada para a formação do psicólogo do que pelo contexto. Essa última parte eu não lembro exatamente como é que era, mas a crítica era justamente essa. É o contrário do que está sendo falado aqui. E veja, isso está correto. O psicólogo escolar vai atuar mais em função de uma abordagem ou outra, lembrando que ele não vai fazer a clínica, ele vai atuar mais em função de uma abordagem ou outra, em função da sua formação do que do contexto. O Conselho Federal de Psicologia fala o contrário. Em função do contexto, o psicólogo vai abordar uma teoria ou outra, ou ainda vai juntar quando for necessário para atender a demanda. Essa demanda, eu tenho que apresentar esses dois viés, porque talvez, na prova de vocês, não apresente só a visão do CFP. Duas abordagens, então, viu? Foi considerado correto. A prática diz mais o seguinte, o psicólogo vai atuar de acordo com a sua formação, independente da demanda. A teoria aqui do CFP é, não, o psicólogo vai atuar de acordo com a demanda, porque ele é um ser ético íntegro. O CFP não poderia abordar, não poderia ter outro tipo de abordagem desse assunto, se não essa, uma questão mais ético profissional. Perfeito? Mas aqui, vai ganhar um outro coraçãozinho. A apresentação já está cheia de coraçãozinho. Por quê? Porque é bonitinho, porque é legal. Seria o ideal. Se a sua questão for um pouco mais ácida, um pouco mais crítica, vai pelo que eu acabei de dizer. Para fins de esclarecimento de professores, orientadores e diretores, seguem, simplificadamente, conceitos básicos, bem básicos, de algumas das linhas de pensamento mais utilizadas atualmente. Professor, para que servem essas linhas? Ora, se nós estamos falando de teorias de aprendizagem e de desenvolvimento, eu preciso ter uma psicanálise? Eu preciso ter uma neuropsicologia? Um behaviorismo? Posso ter outras abordagens? Uma cognitivo? Posso, não tem problema, fica à vontade. Mas essas aqui são as que podem cair na sua prova. Vamos lá, lembrando, são simplificações do conselho. Independente de você ter trabalhado, por exemplo, com uma gestalt, você vai ver que a visão deles nem sempre é a que você tem. Segue a deles. Psicodrama. Trabalha com a recuperação da espontaneidade e criatividade inatas, tornando as pessoas mais aptas a transformar condições insatisfatórias de vida e a viver em relações de compreensão mútua. É um método de grande valor preventivo, principalmente se considerarmos a sua aplicabilidade em grandes comunidades, como é o caso do ambiente escolar. Um conceito do psicodrama é o de que representar papéis tem um poder terapêutico. Representar papéis tem um poder terapêutico. Uma vez que permite que as pessoas vivenciem seus dramas internos e reflitam sobre as possíveis soluções para quebrar padrões repetitivos de conduta, conseguindo dar novas respostas para as situações de vida, inclusive na escola. Assim, situações, por exemplo, de conflito entre alunos ou alunos e professores podem ser bem trabalhadas dentro desse modelo, pois além de desenvolver a percepção e compreensão do fato ocorrido, possibilita a busca de soluções de forma prática e dentro das possibilidades de cada participante. Isso é muito legal e vamos imaginar que temos uma pegada um pouco mais prática, mais atual aí. Tem sido aplicado nos últimos anos nos casos de bullying. Então, os grupos vivenciais dentro do contexto escolar, tem grupo vivencial dentro do contexto escolar? Tem sim. Tem sido utilizados para lidar com o bullying, com as técnicas psicodramáticas, para desenvolver a empatia, os limites, o respeito, o cuidado e a atenção. E tem dado um resultado muito bacana. Depois de algum tempo, até apareceram alguns quadros no Fantástico falando sobre isso. Não sei se vocês assistiram. Então, tem resultado? Tem. É prático. Funciona. Bacana. E anota aí. Isso tem sido utilizado no Brasil para lidar com o bullying. Bireviorismo ou teoria comportamental? Olha só. A abordagem comportamental apregoa que a aprendizagem é regulada por fatores chamados contingenciais ou situacionais. A situação em que o comportamento ocorre, em que momento o aluno se comporta de determinada maneira, o próprio comportamento, que comportamento ele manifesta, e as suas consequências, o que acontece com o aluno quando ele se comporta assim, o efeito da interação dessas contingências sobre o aluno depende de suas características internas, somadas às suas histórias de vida e ao momento específico em que a aprendizagem está ocorrendo. A abordagem comportamental, aqui, para esse manual, certo? Essa abordagem ainda é respeitada. Quando nós estudamos a pedagogia, quando nós vemos a influência da psicologia, a gente sabe que tem um preconceito danado, mas aqui ainda é respeitado. A abordagem comportamental trabalha com modificações de comportamento, utilizando-se de técnicas próprias. É especialmente utilizada quando é necessário clarificar e estabelecer limites, extinguir comportamentos inadequados ou para desenvolver comportamentos novos. Geralmente, suas técnicas de forte impacto são utilizadas juntamente com outras abordagens complementares. O behaviorismo se orienta à importância do planejamento de ação pedagógica de forma a fazer com que a aprendizagem do aluno gere consequências naturalmente reforçadoras, positivas ao aprender. Essa é uma concepção filosófica bem interessante, apresentada aqui pelo nosso, pelo seu, aliás, pelo seu Conselho Federal de Psicologia, baseada no seguinte, o behaviorismo funciona, tem forte impacto, eles ainda dão uma cutucadazinha aqui, geralmente é utilizado com outras abordagens complementares. Isso eles não falam para as outras abordagens, falam para o behaviorismo. Tudo bem, a gente aceita, bota no coração isso, vai para a prova para arrasar. Mas aqui eles falam que tem uma concepção filosófica por detrás disso. A essa altura do nosso curso você já entendeu, que é o seguinte, não se busca promover essas mudanças do aluno a partir de punições. Não se busca construir isso daqui a partir de situações aversivas, mas de reforçadores positivos, do estabelecimento de aprendizagens significativas através de reforços positivos. Seguindo aqui com a nossa apresentação. Neuropsicologia, pois é, a neuropsicologia, segundo o Conselho Federal de Psicologia, é aplicada ao contexto aqui da educação. Pode auxiliar o psicólogo escolar educacional na compreensão do funcionamento do sistema nervoso e sua aplicação na educação. Várias atuações e treinamentos de professores podem ser pautados no modelo neuropsicológico da aprendizagem, considerando assim todos os fatores que influenciam o processo em si na aprendizagem. Na escola, a neuropsicologia pode ser de grande ajuda para organizar programas de estimulação das crianças de modo a desenvolver as inteligências múltiplas dos estudantes. Conceito de Howard Gardner, que é aceito pela psicologia. Neuropsicologia, então, show de bola, bacana, legal, revolucionário. A neuropsicologia mostra que cada aluno aprende de maneira específica, ok? Formando sua rede neuronal de acordo com a interação com o ambiente educacional. Sabendo como é o funcionamento neuronal do educando, o professor, com o auxílio do psicólogo, claro, poderá potencializar a aprendizagem, superar as limitações de cada aluno, reduzir suas dificuldades e, principalmente, identificar as potencialidades latentes. Professor, professor Alisson, a neuropsicologia faz isso? Faz. Deus queira que isso aqui se torne moda logo, logo, dentro do campo escolar. Faz, e faz muito bem feito, diga-se passagem, ok? Palmas para o conselho por ter abordado a neuropsicologia aqui em conjunto com outras abordagens consagradíssimas. E a abordagem sistêmica? Será que a abordagem sistêmica entra aqui? Entra, está aqui no nosso slide. A abordagem sistêmica leva em conta as relações e interações no ambiente escolar. Professor, aluno, 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 funcionário, aluno, pai, filho, pais, professores, comunidade, escola. Sendo que cada um desses elementos ou partes é um subsistema. É a interação entre eles e a forma como interagem que nos mostram as regras que governam a todo. O todo, governam o todo. A escola. Se conhecermos as regras do todo, poderemos levantar hipóteses sobre os efeitos, sobre as partes. E vice-versa. Quando se pensa sistemicamente, a realidade é compreendida de forma diferente. É percebida o para quê de uma determinada situação. Considerando-se que, quando se muda uma das partes, o todo também é alterado. A reflexão é feita de forma circular. A reflexão é feita de forma circular e não linear, pois não se atribui causa e efeito, nem culpado ou responsável, mas envolvido e contribuinte. Envolvido e contribuinte. Quem que ajudou um pouquinho para isso? Qual foi a consequência? Quem que está envolvido? Qual é o seu papel? A abordagem sistêmica faz isso. Psicanálise. O trabalho educativo, orientado pela psicanálise, reconhece a individualidade de cada aluno e que não existe modelo único, nem um sistema fixo de representações. Utiliza-se uma ética baseada no respeito às diferenças individuais como único meio de se atingir a igualdade social. Diferenças individuais. Respeito às diferenças individuais para se alcançar a igualdade social. Respeito às diferenças individuais para se alcançar a igualdade social. Espera aí. Se todo mundo é diferente, para que eu vou igualar as pessoas? Ah, porque é necessário. Não. Não sei se você consegue sair da caixinha para parar de pensar como o Facebook pensa. Mas está estranho isso, não está? Está. Mas é o que está no manual. Se quer na sua prova, não faz a careta que eu fiz, não. Acredite, está no manual. Você acabou de ver isso. Você acabou de aprender isso. A ética do respeito e do reconhecimento. Isso daqui, não só nesse manual de psicologia escolar, mas em outros manuais, nós encontramos também a psicanálise ajudando nesse entendimento do aluno, da pessoa, do sujeito humano e o seu respeito. Isso é muito importante. Sujeito, que é um ser singular, único e dotado de um psiquismo regido por uma lógica específica, é também um indivíduo que participa das relações interpessoais e ocupa um lugar estabelecendo laços com o contexto social no qual está incluído. Sendo assim, a psicanálise está muito atenta para a relação que se constrói entre professor e aluno e que é o que estabelece as condições para aprender, com vistas à transmissão e apreensão do conhecimento. Cabe ao educador, na atividade educativa, a responsabilidade por construir e transmitir o mundo da convivência humana em que seu aluno está ou estará inserido. Esta é a tarefa daquele que quer educar, humanizar o mundo dos seres humanos e, de alguma maneira, implicar os sujeitos que o habitam. Gestalt Pedagogia. Para terminarmos aqui, a premissa básica da psicologia da Gestalt é que a natureza humana é organizada em partes ou todos, formando um todo significativo. Com base nisso, o ensino escolar normal não deve menosprezar o aspecto integrativo de todo o conhecimento e de todas as matérias a serem interligadas, que acabam divididas visando fins didáticos. Deve conservar o caráter integrativo e o conhecimento. Caráter integrativo. Falou em caráter integrativo? Não está falando da abordagem sistêmica. Está falando da Gestalt Pedagogia. Do conhecimento. Pois, desta forma, o conhecimento do ambiente e do mundo chegará ao aluno integrado constituindo-se num todo significativo. A visão do homem da Gestalt é de um ser unificado, que tem milhares de necessidades que vão surgindo ao longo da vida, sendo de ordem fisiológica, emocional e social, e que tenta satisfazê-las na busca de um equilíbrio. Para tanto, deve ser capaz de um equilíbrio. Perdão. Para tanto, deve ser capaz de perceber adequadamente a si próprio e ao seu meio, pois as necessidades só poderão ser satisfeitas mediante a interação do indivíduo com o meio. Essa teoria acredita que o ser humano não se compõe de uma cabeça ser treinada. Ele também é dotado de uma psique e sentimentos que vivem em um corpo. Esta unidade, corpo, mente, alma, meio, se influencia mutuamente. A partir desta concepção, o ensino regular deve valorizar os aspectos psicológicos e sociais do aluno, além dos aspectos cognitivos. A Gestalt condena o aprendizado somente cognitivo. A Gestalt condena o aprendizado somente cognitivo. Aquele aprendizado mecânico, como alguns pedagogos falam, especialmente se reduzido ao processo mnemônico, pois este ignora o aspecto emocional. As emoções... Ah, opa. A aprendizagem cognitiva é apenas operacional e ignora o aspecto emocional. Anote aí. As emoções podem e devem ser trabalhadas de forma positiva, fazendo-as objeto de conversa e discussão, permitindo ao aluno, efetivamente, alcançar uma aprendizagem integrativa ou uma aprendizagem significativa. Tranquilo? Gente, ainda tem um pouquinho de informação pela frente, beleza? Eu espero que vocês estejam entendendo, acompanhando. E só antes da gente encerrar aqui, duas coisas importantes. Primeiro, é como está aqui que nós devemos aprender. Perfeito? Ah, mas eu tenho uma outra visão. Não, eu até tento trazer algumas contribuições, algumas, digamos, alguns paradoxos para vocês pensarem para que na hora da prova isso não aconteça. É a visão do CFP que impera? É. Acredito eu que isso vai continuar acontecendo, pelo menos até a sua prova. E o segundo ponto importante, por que nós temos que entender isso? Porque você não pode ir além disso. Me desculpe, se entende bem de psicanálise, não vá além do que está escrito aqui. A menos que a questão exija. A interpretação tem que ser rasa nesse nível que é apresentada. Beleza? Um grande abraço. Meus queridos e minhas queridas, aproveitem, falta muito pouco para nós terminarmos. peguem esse embalo e vocês têm um compromisso comigo. Eu quero aprovação. Tchau, tchau.